Vamos lá para mais um capítulo da história envolvendo o secretário de saúde do município de Iranduba no assédio sexual. E antes disso, eu vou tomar um copo d'água, que é para descer. Traz produção aqui, me dá minha xícara aqui. Obrigado produção. Na última sexta-feira, os vereadores que estão compondo a CPI de investigação, onde envolve o secretário de saúde em possível assédio sexual, ele falou sobre o andamento das investigações, que é uma investigação sigilosa, mas ele diz em fala que tudo indica para uma possível quadrilha de assédio sexual no município de Iranduba. Ou seja, quando ele fala de uma quadrilha, tem mais pessoas envolvidas assediando as mulheres do município de Iranduba. Comunicou aos pares da Câmara de Vereadores E a Comissão Especial de Inquérito está tratando a apuração de possível crime de assédio sexual do secretário de saúde do município de Iranduba em formato sigiloso, porque se trata de crimes sexuais. E com o objetivo de não expor as vítimas, a comissão está ouvindo aqui nas sessões, aqui na Câmara, de modo secreto, até que se apure. Mas de antemão quero fazer um resumo dos trabalhos. Na última sexta-feira nós ouvimos três vítimas, então a partir de agora a comissão já tem elementos suficientes para dar continuidade aos trabalhos da comissão que apura aí essa situação de assédios sexuais. A gente quer comunicar a todos que foi uma situação muito difícil para a comissão e para... eu que sou pai de mulheres, de filhas de mulheres, eu tenho uma esposa e foi um momento muito difícil. Mas tudo indica que possivelmente no município de Iranduba há uma grande organização criminosa que utiliza do poder público para assediar as mulheres do município de Iranduba. Tudo leva a crer. E logo, logo a comissão vai dar resposta para a sociedade Irandubense, achando os culpados e encaminhando à justiça. Cada dia é uma bomba diferente envolvendo o secretário de Saúde. Só que agora, pelo que o vereador fala, não é só o secretário Ricardo Freitas que está envolvido em assédio sexual, mas sim muito mais pessoas. Talvez secretário de outras secretarias. Agora, deixe a sua opinião aí. Use nos comentários e diga quem você acha que também está envolvido nessa safadeza, nessa organização criminosa, como disse o vereador velho. Uma quadrilha de assediadores sexuais. Eu sou o Fernando Santos, levando a verdade com transparência e credibilidade e dando voz a você Irandubense. Aqui, meu irmão, o povo tem voz.